MÚSICA MÚSICA Eu gostaria de ser um leviano e não me preocupar Eu gostaria de ser um tirano e só deixar pra lá Com toda minha consciência às vezes chego a maltratar Com toda minha decência às vezes chego a fazer chorar Como querer verdade em um mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Como querer amor se o amor não prevaleceu Eu não sei o que eu posso fazer daqui a pouco É que a prisão talvez eu seja outro Todo mundo tem mesmo um lado torto Quem sabe esse é o certo e não o oposto O coração me comanda plenamente Pra esse mundo não sou sobrevivente Quer desistir de querer ser maioria Ninguém tem culpa de ser o que não queria Eu vejo desconcerto e uso mic pelo mérito E está sendo educado pelos netos Caminhos que destroem e destroem nossa cultura Existiu quebrar meu peça pelo pião e rapadura Eu vivo culturando, resistindo e pensando Analisa e desperdício em mim e convocou a cura Só do Ceará, só do Ceará Como querer verdade em um mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Como querer amor se o amor não prevaleceu Com toda sinceridade Eu queria mentir mais Saber ser falso é ser cortejado Quando se é capaz Com toda minha ingenuidade Às vezes cheio a destruir Com minha honestidade Com minha honestidade Com minha honestidade Às vezes cheio a ferir Como querer verdade em um mundo desigual Como querer bondade nesse inferno astral Como querer valor se o valor inverteu Como querer amor se o amor não prevaleceu